Hoje em dia, Augusto O corpo precisa de arroz com feijão Mas a alma precisa de poesia Tanto quanto o corpo precisa de arroz com feijão Diz que a poesia A melhor forma da pessoa aumentar a sua inteligência Muitas vezes é lendo um poema Ou se curar Ou se curar O próprio Einstein Lia Poesia E era um apreciador da arte Da música Tinha uma paixão pela música Então a poesia A parte lúdica E falaremos disso aqui Da arte, terapia E proporciona cura também Ela pode ser catártica A poesia é catártica Pegando o termo mais o Aristóteles Se você tem uma dor profunda Eu digo que a poesia pode ser como uma erupção vulcânica Ela sai o magma De dentro de você Como a dor pode ser expulsa Entendeu? Essa catártica é o principal Exatamente Efeito da arte Que é você colocar para fora essas emoções Poder trabalhar essas emoções E com essas emoções mais trabalhadas Ter uma condição de um enfrentamento da vida De uma maneira mais saudável Exatamente Mais consciente Exatamente Exatamente O mundo está precisando disso E bem que você falou aí A principal, uma das principais funções da arte É exatamente essa Dessa experiência transformadora Que só a arte é capaz de dar Transformadora Eu tenho várias aqui Eu tenho um capítulo Que eu consegui transformar A dor que eu vivia Por isso que o meu livro se chama Voando em busca da aurora Em poesia E aí que eu tive a cura Do momento que eu estava vivendo Um capítulo inteiro Ele é todo dividido em capítulos É, a própria poesia Ela é a quebra De todas as regras Da linguagem O que são as figuras De linguagem De uma poesia? Exatamente É a quebra De todas as regras Então não tem nada mais revolucionário Do que a arte Exatamente A arte Você quebra ali As normas As regras Os paradigmas Tudo E você permite Uma comunicação Mais intensa Exatamente Com a poesia Você pode declamar Você pode botar Sua emoção Você pode botar O seu ódio Para fora E ele Se transforma Em Em poesia Exatamente A dor se transforma Qual que você prefere Para as donzelas da noite Com respeito E não a soite Vamos lá Para as donzelas da noite Então em homenagem Ao dia da mulher Eu acho que essas mulheres É aí que vem A nossa forma De respeitar Essas mulheres E desejar Um mundo melhor Para todas Já que Lutemos contra a discriminação Não só dos pretos Mas vamos lutar também Para que essas mulheres Sejam Tenham Condições de vida Para as donzelas da noite Com respeito E não a soite Quem são as cabeças Tombadas À noite Num poste Caladas À espera De alguém por ali Quem são Os olhares Sombrios Mortos Tristes Na calçada Na praia De Camburi Quem são Essas pobres Donzelas Perdidas À noite Gazelas Esmolando Famintas O pão Não falo Do pão Com manteiga Nem do arroz Com feijão Mas o pão Da integridade Cadê meu Deus Onde está Consumiu-se De verdade Esfacilou-se Perdeu-se Desintegrou-se Acabou Quem são Ó tristes Mulheres Que vivem Só de ilusões Olhar perdido Alminerte À noite À procura De quem Estão Famintas De alma Famintas De piedade Carinho Amor Liberdade Seu coração Já não Tem Quem são Vocês Seres Frágeis Frágeis De estima Valor E do poder De sonhar Como sonham Criaturas Onde estão Suas fantasias Seus risos Sua alegria Cadê Sua dignidade Que o tempo Corroeu Se Altiva A vaidade Sozinha Prevaleceu Passo a noite E as vislumbro Tristes Acabrunhadas Mas como Numa emboscada Tentam Em vão Disfarçar Com retoques De pinturas Em seus rostos Tão sofridos Rostos Corpos Corroídos Por sua Própria Amargura Quisera Meu Deus Quisera Eu Todas Poder Arrancar Dessa arena Desse palco Onde Estão A encenar Nessa vida Tão doída Que escolheram Muito Embora Sem Quererem Escolher E o corpo Açoitado Chora Vindo a alma A fenecer Dia a dia Modelar Mais tristeza E amargura Ó meu Deus Quanta dor Ó vidas Cheias De agruras Dói Em meu peito Também Quando as vejo Noturnas Lutando Por um vintém E nada Posso fazer Só passar Olhar E sofrer Quisera Meu Deus Quisera Eu todas Poder arrancar Da praia de Camburi E a ti Poder levar Levar Até elas O sonho O sonho O poder De lutar Lutar Com força E com garra Ideais de vida Almejar Cravar Em seu peito A coragem O amor A dignidade Pra poderem Levantar Seu braço Com tenacidade E assim Tua face Alcançar Maravilha Gostou? Gostei 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 Obrigado.